Uma pirâmide com forma de hexágono, formato nunca encontrado antes nas estepes da Eurásia, foi descoberta no Cazaquistão. A estrutura de 3,8 mil anos foi revelada durante escavações ainda em andamento na região de Abai. O achado foi divulgado em 8 de agosto pela Universidade Nacional da Eurásia, ENU, cujos arqueólogos estão por trás das investigações desde 2014. As escavações ocorrem no monumento do Complexo Kirikungir, perto da aldeia de Tochtames. Alunos e mestres da universidade cooperaram na descoberta da pirâmide de estepe do início do segundo milênio antes de Cristo, datada da Idade do Bronze. Conforme conta em comunicado Lão Micaliel, historiador e chefe do Departamento de Arqueologia e Etnologia da ENU, o edifício foi construído com muita precisão e se estende por 13 metros, com oito fileiras de pedras entre cada face. É uma estrutura complexa, muito sofisticada, com vários círculos no meio, descreve o Micaliel. As paredes exteriores da estrutura desse complexo são dominadas por imagens de vários animais, especialmente cavalos. Naquela época, o culto ao equino era algo comum, evidenciado pela descoberta de ossos de cavalo em torno do edifício de pedra, segundo o historiador. Também há imagens de camelos. Achados em escavações, cerâmicas, brincos femininos de ouro e outras joias indicam que a Idade do Bronze foi o centro da cultura na Antiguidade. Ele comenta, segundo o portal Live Science, a estrutura hexagonal não é tão alta quanto os monumentos egípcios, mas atualmente tem cerca de 3 metros de altura e provavelmente serviu como cemitério de elite. O Micaliel contou por e-mail a publicação que a pirâmide foi encontrada em 2023 e que apresenta megáritos pesando até uma tonelada, colocados em cada canto. Partes da estrutura já foram cobertas por um monte de terra. Não se sabe se alguma vez houve um telhado.